Aumenta a quantidade de matrículas de alunos com deficiência no Brasil. Os dados do Censo Escolar indicam que ano passado eram quase 900 mil matrículas, 79% delas em turmas comuns. A redação da NBR visitou uma escola pública em Brasília, onde os alunos com deficiência estão totalmente integrados. Essa escola pública de Brasília funciona em turno integral para atender alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O diferencial que chama a atenção da comunidade é que esta escola é inclusiva, promove a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de alunos com e sem deficiência, sem distinção, em salas de aula comuns. Qualquer avanço dessas crianças para a gente tem um significado enorme. A socialização dessas crianças com as outras crianças, o respeito das outras crianças na convivência com elas, o ajudar na hora de encher a garrafinha de água, o respeitar a fila. É o caso da pequena Joane, de 7 anos. As deficiências visual e motora não a impedem de brincar com os colegas. Além dela, outras crianças se sentem acolhidas pelo sistema regular de ensino. Eu gosto de brincar, gosto de correr, gosto de estudar. Eu gosto de fazer o dever, além de conversar com o meu amigo. O Censo Escolar, coordenado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, mostra que o número de alunos com deficiência tem aumentado. Em 1998, cerca de 200 mil pessoas estavam matriculadas na educação básica especial, sendo 13% em classes comuns. No ano passado, foram quase 900 mil matrículas de estudantes com deficiência, 79% delas em turmas comuns, o que equivale a quase 700 mil alunos. A estudante sem deficiência, Linda Helena, há mais de dois anos, divide as cadeiras da escola com este público no ensino regular. Os dados do Ministério da Educação revelam também que o número de professores com formação em educação especial aumentou. Em 2003, eram quase 3.700 docentes com esse tipo de especialização. Em 2014, esse número passou de 97 mil. Todos os anos, a Secretaria disponibiliza cursos de capacitação para os seus profissionais. A professora Leia contabiliza 15 anos de magistério. Às 5, ela encarou o desafio de dar aulas a turmas inclusivas de alfabetização. Muita emoção ver as crianças crescendo, lendo, aprendendo, uma letrinha que seja. O Ministério da Educação repassou a 42 mil escolas de todo o país equipamentos multifuncionais para acessibilidade. E 57 mil escolas já receberam verbas federais para adequar a estrutura física às necessidades dos alunos. A intenção é universalizar o acesso ao ensino público de qualidade. Coube ao Ministério da Educação e aos estados, municípios e distrito federal regulamentarem procedimentos para não só ampliar o acesso, como apresentar condições de atendimento efetivo. Recusa de matrícula é ilegal e existem sanções no país. Legenda Adriana Zanotto